Obrigado, Steve. Obrigadíssimo. Eu realmente não sei o que eu estaria fazendo aqui há um ano atrás. Eu não imaginava que eu fosse fazer uma torneia do Brasil inteiro. A gente tocou no Nordeste todo. Maravilhosos, shows incríveis, lotados pelo Brasil todo. Eu estou de volta, gente. Eu estou... Muito obrigado. Eu estou no Biscoito Fino. Yes! Há mais de 20 anos sem gravadora. Agora eu estou muito feliz de estar trabalhando com essa gente tão talentosa e criativa. Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer o mundo tremer, eu prometo. E agora eu... Ainda é cedo. Eu vou fazer o seguinte. Eu não posso atender a todos, mas o que a gente vai fazer? Se vocês vão tomar um choppinho, uma cervejinha, eu vou só fazer minhas abluções particulares. E eu vou lá circular e falo com todos vocês. Está bom assim? Então quem quiser me espera ali no saguão. Tome lá seus chopps. Eu estarei com vocês muito em breve. E eu vou encerrar com uma música que não é aquela coisa bombástica de fim de show. É uma balada tranquila, para vocês ficarem pensativos aqui. Essa música fala um pouco sobre o meu trajetório. Minha trajetória, desculpe. O Bernardo fez uma versão. É uma música que eu recebi de fora. Foi encomendado por uma novela. Não faz parte de um disco meu. Mas é uma música lindíssima. E a letra do Bernardo é fantástica. E fala muito sobre a minha pessoa. Chama-se um homem em volta do mundo. A lua está de volta ao seu lugar. Quem perguntar, diga que está tudo bem. Um sinal, a senha, um olhar. Cada vestígio que você deixar do nosso amor sempre foi assim. E outra vez, já sei o que será de mim. Sem parar, eu tento resistir. E a saudade é te arrasar. É impossível não te amar. Nunca mais eu aposto. Nunca mais vou perder. Não apago o seu rosto. Eu desligo a TV. Eu conheço o começo. Reconheço o meu fim. Sou um homem em volta do mundo. Até voltar a mim. Onde estou, tento me ocultar. Não vou ser o primeiro a chegar. E então, será que é pra valer? Quando chega a hora cá. Vamos ver quem vai jogar. Seja, nunca mais eu aposto. Nunca mais vou perder. Não apago o seu rosto. Só desligo a TV. Eu conheço o começo. Reconheço o meu fim. Sou um homem em volta do mundo. Até voltar a mim. Não vou fingir. Nem dizer adeus. Nem blefar até o fim. Nunca mais eu aposto. Nunca mais vou perder. Não apago o seu rosto. Eu desligo a TV. Eu conheço o começo. Reconheço o meu fim. Sou um homem em volta do mundo. Até voltar a mim. Um homem em volta do mundo. Até voltar a mim. Até voltar a mim. Até voltar a mim. E não quero mais o seu rosto. Não quero mais o seu rosto. Um homem em volta do mundo. E sera o seu rosto 알eta o tipo. Entย конфirem no pósito. Se acorda o meu fim. Só começarei de tudo. E o do mundo acaba. sem Cellulari em volta do mundo. Obrigado.